Infelizmente não joga o Ranked. Então, Brandix, o que eu falo pro pessoal que cola na minha live? Pra você jogar... Tá, calma. Pra você jogar Ranked... Tá. Pra você jogar Ranked, o que acontece? Você tem que ter bastante jogos... Pensar! Calma. Você tem que ter bastante Normal Game. E você foca em um ou dois campeões, automaticamente você já vai ser melhor do que 90% do ferro, do bronze e do prata. Mano, deixa o cara jogar Ranked, velho. O Normal Game não acredita em nada, velho. Não, vai cair ferro, vai cair bronze. Aí depois sobe. É o processo da vida. Não, não façam isso. Eu fiz isso, meu bom. É, foi bronze por três anos. Demorou só três anos. Não, 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 não. O meu primeiro elo foi gold. Ah, então você não foi bronze, cabeça de Jones. Mas eu peguei prato e subi pro ouro. Ah, então pronto. Eu tô falando de bronze, velho. Bronze. N-A, velho. Onde ele está, então? Foco, 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 foco. Você vai de farm pra sempre? Eu tô no ver uma janela de gank, vou. Se eu tivesse minha passiva, o Pimp e Menta matava os dois. Deu TP, viu, Pimp? Pimp, qual critério? Você usou para começar top seed não rei. E quando gankar level 2, vamos usar nível 3. E aí, cabeça de Jones, vai gankar mesmo? Oh, Red. Hitbox incrível. Só assisti na live do Pimp. Eu era bronze 2, comecei a jogar de chaco e imitar o que ele faz. Sou gold 4. Agradece o Nari Go. Ah, mas ele tá full HP. Nossa, o Pimp. Só agradece, Pimp. Coisa lindra. Tá entendendo por que eu jogo com o Pimp? Não vou fazer nada. Tá sem flash, Jax. Oh, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Oh, não morra aqui não, hein. Você vem, você vem? Gente, gente, gente. Que isso, esses caras? Vai, vai, vai. Tá bom. Já que você quer se matar pra mim, meu parceiro, eu não vou recusar não. Oh, gente. Ai, eu não pego o Pimp. Nossa. Eles querem se matar pra mim. Eles querem que eu faça um vídeo pro YouTube, eu acho. Que que eu posso fazer? Que que eu posso fazer, guys? Eles querem morrer pra Pimp, na real, né? Só no Darlay. Caralho, eu tô 8-0 com 8-min, velho. E eu tô só agradecendo, eu não sei o Pimp. 50 sec minha ult, dá pra matar o Zedão. Oh. O que eu saio é focado? Ó, o bot tá minha. Cuidado aí. Eu queria não ultar a mid, velho. Ah, o bot tá lá. Vamos, vamos, vamos. Quer matar ele? É, é boa, velho. Ó, o Rammus me viu. Mano, eu tô 3 níveis na frente, velho. Só... Se o Zed vier, é só ultar ele. Pode ultar. Ah, pega a torre, velho. Tá de volta, ele gostou. Ela já tá no chão. Vai estar aí, meu parceiro. Ó, o Rammus. Ué. Mano, cadê meu time, velho? Eu fiz a play, fui sozinho, dei flash na boca do cara. Se o Jax ficar afidado com Janna e Karma dando pil é meio chato, hein, velho. Eu tô falando pra gente lá zaralhar o topo, velho. Não, o bot é bem melhor, velho. Mano, o Shen correa que ele podia militar aqui. Na play é bot, velho. É live bot, velho. Com o ult do Shen e tudo, velho. Mano, só chega aí, velho. Putaço, vai. Pode ir na Janna, velho. Flash. Mata lá, mata a língua. Ah, vou pegar a torre, velho. Tem que tempelar, velho. Tem que tempelar. Vai ter o drag em 20, a gente já pega a torre e drag. Eu acho que o Pimp e Menta não tá se divertindo nesse jogo aqui, não? Eu não, velho. Já passou o nível da diversão. O foco agora é outro. Criação de conteúdo? Não, velho. Rush. Tua? Não. Mas foi bem perto. Mano, eu acho que a Ashe e bot é tron, velho. Nossa, aí chutou. Inult. Chegou a Soraka. Ó, pegou tanto bola. Boa aí, suas cabeças de junks do caralho. Que isso, Bruce? Você tá mudado, hein, velho? Ah, os caras, mano, toda hora é cinco caras querendo me matar, mano. Todo jogo. Que? Ele trolou, hein, velho. Que isso? Que dano foi esse? Foco, Bruce. Foco. O Jax morre agora, velho. Até fecha. Tô chegando, tô chegando. Vamos matar o Jax, vamos matar o Jax. Faz top, Jax. Cadê o Zed? Tenho certeza que ele tá bot. Eu não posso morrer. Ele tava. Ele pode ter dado o B do top, eu pinto. Pinto, pinto, pinto. Ele tava bot. Herald, drag, play together. Se você der match no Jax, eu acho que seria perfeito, porque a gente fica matando ele. Puxa aí, velho. Vamos quebrar a ato aí. Bruce, eu te amo. Valeu, Lauren. Ó, vou de gameplay, velho. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Nossa, eu era do truco. Pimp é Challenger? Sim. Não, só do IK no Jax, velho. Se ele der o E, eu morro. Caso contrário. Corro. Ó, se liga o face check, se liga o face check. Ó. Ó, vai top já. Eu faço drag e corro lá. Quer dizer, né? Ninguém veio ajudar aqui. Ó, tem uns. Pô, a gente joga pro drag, velho. Ó, eu preciso disso aqui de gold pro Dominic. Aí eu faço o Gumi. Quer vir top matar o Jax? Se eu tá ele e ele não tiver com o E ligado, ele morre. Como você é tão bom no LoL, nem sou, velho. Não é o Pimp é Neto, olha esse cara, velho. Que isso, cara? E você, eu não estaria aqui. Se bem que a gente faz Barão rapidão, hein, mano. Ó o Blue deles. Eu quero, eu quero, eu quero. Tá pra ir Barão. Ó o Jax. Ó o Chaco. Pode chegar. Vai se liga ali. Aí se liga. Drag, 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 drag. Puxa o top, Bruce. Tá trolando aí, velho? O Pimp, ele foi safado. Ele foi pras costas do bicho pra dar um crawl. Que que eu dei nas costas do bicho? Craw. Um crawl? Hã? Eu acho que podia apertar R aqui, né? Vamos pro Drake, 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 Drake. Caramba, não é possível, velho. Que dano é esse, velho? Eu tenho dois mais, tá? Mais tem. O cara tá debulado, velho. Esse jogo vai pro YouTube, hein, velho. Caralho, Bruce. Puta que pariu, velho. Porque eu não morri, velho. É um... É um recorde. Nossa, isso é um milagre. Isso é um milagre. Eu não morri uma vez. Eu não dei uma trollada, velho. A menos que eu tenha zicado agora e vá trollar agora, velho. Ah, mas esse jogo aqui, mano, pode vir a maior zica do mundo que não tem como a gente perder. Mas tem como fuder meu KDA, né, velho? Ô, Ramos tá inintor aí. Então, velho. Quer matar ele? Não. Eu 2K. Falou. Vou mudar o... Se quiser trollar aí, você não tá valendo gold. Eu tô valendo 1K e o meu KDA, velho. Então, eu vou trollar. Deixos me liga. Fog do. Mano, esse do aqui, quando eu tô mid e ele tá jungle, no máximo a gente perdeu duas vezes de 35 jogos. E eu não tiltado, né? Não, quando é, não. Pimenta tiltado, eu fazendo de tudo pra a gente ter uma mente firme e forte e ele não tiltar. Tá lá, Bruce. Vai ter feito. Pim, sabe porra? Olá, YouTube. Pim, Pim, Raiz e Quatro. Mano, você viu como o boneco é cheatado, velho? Qual? O Jax, velho. Pô, mas duas kills eu fico 20 e 0. Aí eu posso ficar na base, velho. Mesma coisa no game passado. Geobado se pá. Caramba, demos sorte, então. Imagina a karma cair no nosso time. Eu dou dodge. Você ainda falou que o time dos caras tava rajada? Se o Jax ficasse fidado. O que não é mentira. Só agradece a vitória. Só agradeço. Só agradeço a vitória, velho. Hi, YouTube, velho. Hi, Brucer. Biri, Brucer. Maior que qualquer dúvida. Biripalha. Que já existiu, velho. Biripalha, velho. Cinci. Biripalha. 2015, velho. 20 pontinhos. Eu rei aqui. Jogou muito, Bruce. Eu rei também. Jogou demais. Eu tenho que jogar de Oriana, guys. Eu só não tenho Oriana aqui porque... Ganhou 18? É, eu ganhei 19 na real. Caramba, tamo na pegada. Tamo na pegada violenta, velho. Acho que eu vou até esquentar o macarrão, velho. Quer dar uma pausa pra janta? Não, se tiver pausa eu vou de vez. Por quê? Porque amanhã eu vou fazer o Mundial com o Baiano às 5 horas da manhã. Mano, mas são 8 horas da noite. Você não vai dormir agora nem que você queira, cara. Daqui a uma hora eu vou dormir, velho. Vai, pô, vai. Vai tomar um... Véi, 7 horas de live. Eu tô, tipo... Como que você consegue, mano, mais de 8 horas de live, velho? Eu não consigo. Foco na missão, né, velho? Foco na missão, velho. Saideira de Oriana vai ser na voz. Acabei de assistir o jogo que vai virar... Biripalha. Ah, ô, 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 Pimp. Oi. Pediram pra te perguntar. Biripalha ou Birimailo? Biripalha, fácil. Biripalha, fácil. Biripalha, mil vezes, velho. O Brucer... Bora, Brucer. Bora. Ale. É isso, velho. Comigo é assim. Poucas ideia. Porra, o Brucer... Mano, é só mandar mensagem no zap. Birimailo tem que marcar horário pro jogador.